Olá, bom dia em Manaus, são 9 horas e 56 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Um grupo de funcionárias de uma empresa que presta serviço ao governo do Estado se reuniu hoje em frente à Delegacia Geral de Polícia Civil. Elas vieram reivindicar o pagamento dos salários atrasados desde setembro, além dos vales alimentação, transporte e férias. De acordo com a prestadora de serviço, Aldri, somente os salários estão atrasados pela falta de repasse do governo do Estado. Mas a previsão é que o recurso seja liberado ainda hoje. A matéria completa você acompanha no programa agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E nesta manhã, um vigilante foi morto com três tiros. O crime foi dentro de uma unidade da Fundação de Vigilância em Saúde, na Praça 14, Zona Centro-Sul. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, o nome do vigilante é Eduardo Silva de Souza, de 34 anos. O homicídio aconteceu por volta das 6h50 da manhã, aqui em frente à Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, aqui na rua Joaquim Nabuco, no centro. De acordo com informações, um homem, que estava com camisa social azul, chegou e abordou a vítima, que estava com outra pessoa. Foi então que ele perguntou qual era o nome da vítima e depois que o homem confirmou, ele fez pelo menos quatro disparos, sendo dois atingiram a costa da vítima. Tudo leva a crer que foi um crime encomendado, foi mandado, foi determinado para isso. Não foi latrocínio, não foi crime acidental, não foi homicídio acidental. A polícia ainda trabalha as questões do crime, qual foi a motivação, se foi o tráfico de drogas ou foi motivo passional. O IML chegou ao local, os familiares também estiveram aqui, uma pessoa desmaiou e a Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E o interno João Vitor Passos foi morto ontem em uma das celas da unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. De acordo com a Secretaria Penitenciária do Estado, o crime foi por volta das quatro horas da tarde, durante o banho de sol. João Vitor foi ferido pelos colegas durante uma briga. Ele chegou a ser resgatado por funcionários, mas morreu antes de chegar à enfermaria. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. Na noite desta terça-feira, um incêndio destruiu parcialmente uma casa no São Lázaro, Zona Sul de Manaus. De acordo com os bombeiros, o fogo foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Dentro da casa havia quatro adultos e uma criança, mas todos conseguiram sair sem ferimentos. Arqueólogos da UFAM e do Museu da Amazônia se dedicam a estudar a colônia Antônio Aleixo, no bairro da periferia de Manaus. Foram identificados vários sítios arqueológicos. Duas urnas funerárias podem ter mais de mil anos. Com o pincel, Igor descobre aos poucos que a área em frente à escola dele esconde um segredo. Nunca pensei que pudesse achar. Pedaços de cerâmica despertaram uma curiosidade do menino. Eu peguei um tijolo e fiz uma diferença. Que ele tem uma parte que ele é meio escuro e outra é meio clara. Aí eu peguei um tijolo e ele não, ele é todo só de uma cor. Aí eu fiquei na dúvida. A colônia Antônio Aleixo, na periferia de Manaus, pode ser um grande sítio arqueológico. Para os arqueólogos, essa região pode dizer muito sobre a história. A estimativa é de que existam aqui vários sítios arqueológicos que guardam objetos e até restos mortais dos povos que viveram nessa área há mais de mil anos. Duas urnas funerárias foram encontradas nesse terreno da comunidade, onde funciona o posto de saúde. A primeira foi retirada no mês passado. Uma moradora registrou o momento. A partir daí, os arqueólogos identificaram a outra urna funerária e deram início a um trabalho minucioso. A área foi demarcada e foram horas de escavações. Aos poucos, os pesquisadores começavam a ter uma noção do tamanho do objeto. Todas as informações foram anotadas no controle arqueológico. No caso aqui, está no centro urbano. E aí você já tem uma informação básica, que é a informação das pessoas. Eles sabem onde é que tem a cerâmica, sabem onde está identificado o que pode ser vendenciado o vasilhame, se nas bordas. Aí isso já é uma informação. O trabalho chamou a atenção de estudantes que moram na comunidade. Eles se aproximaram e logo começaram a fazer perguntas. O que eles vão tirar daí, ele te disse? Um pote indígena, que era carregado água de indígenas. Sabia que você estava pisando num cemitério? Não. José só se deu por satisfeito quando colocou a mão na terra, em busca de pequenos pedaços de cerâmica. Os arqueólogos suspeitam que essa área foi um grande cemitério indígena. Por estar próximo, o rio Amazonas e também próximo ao lago do Aleixo, então foi uma área propícia para esse processo de ocupação da sociedade pré-colombiana. A segunda urna funerária também foi retirada para estudos e pode ser da época pré-colombiana. Para os pesquisadores, dentro das urnas existem restos mortais dos povos que viveram nessa região. O material corria risco de desaparecer e vai ser analisado em laboratório. As urnas vão ficar expostas no Museu da Amazônia. Pedaços de uma história que a gente pouco conhece. E hoje a Prefeitura de Manaus abriu inscrições para o Bolsa Universidade 2016. No edital, mais de 8.800 vagas vão ser oferecidas em instituições de ensino superior para estudantes de baixa renda. As inscrições do programa começam a partir das 3 da tarde e seguem até o dia 29 de novembro, exclusivamente pelo portal do candidato no site bolsauniversidade.am.gov.br. Entre os requisitos para que o candidato possa participar são nacionalidade brasileira, morar em Manaus, não possuir diploma de curso superior e não ser matriculado em universidades públicas. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 2 de dezembro. E uma feira gastronômica internacional na zona centro-oeste da capital atraiu muita gente nessa quinta-feira. Quem curte sabores regionais e novidades da culinária não abriu mão de participar do evento. Segundo a Abrazel, esse mercado aqui no Amazonas movimenta 10 bilhões por ano e gera mais de 100 mil empregos. Olha o que tem na frigideira, tapioca e no recheio creme de tucumã. A pasta de tucumã, ela está deliciosa, feita com queijo coalho e dá um sabor diferente, fica muito gostosa. E essa tapioca tem um pouquinho de coco, então fica um pouco adocicado o sabor da tapioca e fica um sabor diferente, muito gostoso. O estande é um dos 86 da primeira feira internacional de gastronomia da Amazônia. A feira reúne quatro eventos em três dias. Um deles é o Bar em Bar, onde 20 estabelecimentos mostram as novidades de petiscos. Olha esse bolinho de bodó com tucupi. Operar com tucupi reduzido e fazer um bolinho cremoso, que é uma versão do Crab Quake americano. E virou um bolinho sensacional que todo mundo está gostando. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes, 2,7% do PIB no Brasil é desse mercado que vem cada vez crescendo. No Amazonas, 10 bilhões de reais por ano o ramo movimenta e gera mais de 100 mil empregos. A gente tem uma gastronomia fortíssima, grandes chefes e a gente não tem o turista gastronômico que gosta, que venha para cá para comer a nossa comida. É isso que a gente quer, um turismo de gastronomia para o nosso estado. E é pensando nisso que André montou o estande dele aqui. Atraiu o público, fechou o negócio e pretende expandir ainda mais o comércio de vinhos. Os clientes estão aqui não só de varejo, mas também nosso cliente de restaurante, nosso cliente de hotelaria também veio comparecer e está com a gente fechando negócios. Olha que tudo foi montado estrategicamente. No fundo, uma praça de alimentação com as inovações na gastronomia. Mais à frente, bebidas e prestação de serviços. E no meio de tudo isso, algumas curiosidades da nossa região. O pirarucu faz parte desse estande que trouxe alguns peixes da região para a mostra. A curiosidade maior é esse peixe pirarucu, né? Dois metros, oitenta e oito quilos. Então, está chamando a atenção. Todo esse cenário fica até quinta-feira dentro do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, aqui na Avenida Constantino Nery. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã.